O ano de 2020 foi difícil para vários setores. O mercado imobiliário, por exemplo, tinha boas expectativas de recuperação que foram interrompidas por conta da pandemia da Covid-19. Mas para 2020, agora 2021, os especialistas acreditam na recuperação do setor. Diferente de outros estados do Nordeste, Sergipe teve queda de 8 a 10% nos preços de imóveis residenciais. O mesmo aconteceu com o volume de vendas. Embora a perspectiva no começo de 2020 tivesse sido boa, mas a pandemia mudou tudo. Desde 2015, esses imóveis já haviam caído o preço em média 30%. Quando chegou 2020, que a perspectiva era boa de 2020, então não se concretizou porque começou então a pandemia. Então, com essa pandemia, o mercado passou uns 3, 4 meses quase parado. Quem trabalhou mais nos corretores foi mais aqueles corretores que usam a parte de tecnologia, a parte de rede social, de marketing digital. Então, com isso, o mercado começou a funcionar, em julho principalmente. E com isso, houve uma mudança de paradigma, porque as pessoas passaram, nunca ninguém passou tanto tempo em suas residências. De acordo com este economista, a queda nas vendas de imóveis em Sergipe também está ligada à lei da oferta e da procura. Se você tem muito imóvel na praça, consequentemente esse preço vai cair. Agora, na hora que você vai avaliar as circunstâncias, que é o padrão que nós estamos vivenciando agora em decorrência da pandemia, é importante verificar o poder aquisitivo das pessoas. Caiu? Não caiu? Quem é que está buscando imóvel? Isso sim é uma razão importante para a gente avaliar o aumento, ou nesse caso, a queda das transações imobiliárias. Para 2021, a perspectiva é de crescimento no setor imobiliário, por conta de atrativos industriais e turísticos. Do ponto de vista da economia, a perspectiva de melhora para 2021 é para todos. Para todos os segmentos, todos os setores. Não seria diferente para o setor imobiliário. Principalmente porque as instituições de financiamento estão facilitando a aquisição. Então, o que imóveis que realmente ficaram encalhados aí, é possível que com a recuperação da economia, haja uma procura maior e, consequentemente, uma elevação nos preços desses bens.